Olá, eu começo agradecendo aos editores da revista Eteria 8, Omar Cury e Fábio Oliveira Nunes, pela disposição em colaborar com o processo de documentação das obras literárias mapeadas pelo Observatório da Literatura Digital Brasileira. Os entrevistados consentem que este vídeo seja disponibilizado publicamente para fins de pesquisa e de divulgação da produção literária digital. Muito obrigada a ambos. Eu começo, então, pedindo para que vocês contem-nos um pouco a história da revista Eteria, né? E de que maneira se deu a decisão de fazer o número 8 num formato digital? Acho que eu começo, né, Fábio? Não só por ser mais velho. Fique à vontade, Omar. Então, a artéria, ela nasce no interior de São Paulo, em Pirajuí. Nasce de uma vontade, né, de publicar poemas e obras afins, né, já que era tão difícil, né, penetrar as mídias, tal, ou conseguir qualquer espaço, em qualquer editora, né? Então, em Pirajuí, na cidade de Pirajuí, interior de São Paulo, né, eu e Paulo Miranda, eu era mais artista plástico e passei a ser poeta, o Paulo era poeta desde a infância, né? Então, nós resolvemos fazer uma revista, né, a partir do momento que criamos uma editora, a qual demos o nome de Numuk Edições, né? Já que ela seria gerida pelos nossos próprios recursos, que eram muito poucos e ainda são até hoje. Mas, então, a revista foi pensada e foi viabilizada a partir do momento que nós vimos uma possibilidade, observando revistas como Código e Pólen, né, que são revistas que saíram em 74, e que foram seguidas por outras, né, a Código foi a primeira a sair, depois saiu a Pólen e, em seguida, a Nave Louca. A Nave Louca era para ser a primeira, mas acabou não sendo, né, a primeira mesmo, né, revista que retoma a experimentação em poesia, né, das publicações com poesia experimental, foi justamente a revista Código, editada na Bahia por Hertos Albino de Souza, né? Então, sai em comecinho de 74. Então, vendo a Código e Pólen, nós vimos a possibilidade de fazer uma revista também. E aí, apesar de termos pensado a partir de 74, o primeiro número só sai nos meados de 75. Mas aí já tinham se juntado a mim e o Paulo Miranda, os irmãos Figueiredo e o Presidente Alves, uma cidade vizinha, Luiz Antônio, Carlos e José Luiz, né, dos Figueiredo, os irmãos Figueiredo. Infelizmente, nenhum dos três hoje está vivo, nenhum dos três. E a revista, ela nasce com esse intuito, logo no primeiro número já contamos com colaborações dos concretistas históricos, né, Augusto de Campos, Desfim e Atariaro de Campos. E já há, principalmente por parte dos irmãos Figueiredo, né, que se juntaram a nós, aquela vontade de fazer a cada número um tipo de revista, ou uma publicação diferente, sem aquela repetição de formato, né? Então, essa vocação, né, de metamorfoseante, ou proteica, né, de artéria, ela aparece a partir do primeiro número já. Então, começa em 75, o primeiro número, e vem até hoje. Estamos preparando o décimo segundo número. Mas, entre esses 12 números, há duas edições que não se chamaram artéria. Uma se chamou balalaica, a outra, zero à esquerda. Bom, quem continua à frente da artéria somos nós, Paulo Miranda e eu, hoje, né? Eu não sei se há alguma questão. Eu queria, se o Fábio pudesse dizer como é que foi, então, o papel, a colaboração dele nessa artéria 8, especificamente nesse número 8, né? É, o Omar já disse pra gente a história da revista Artéria, que é uma revista que tem mais de quase 40, né, Omar? Quase 45 anos esse ano. Ah, é verdade, 45. E aí, o Omar me convidou, junto com ele, a elaborar a artéria 8, né, isso foi em 2002... E dois. E dois, em 2002, a revista veio sair em dezembro de 2003, é isso, não, Omar? É. O Omar é muito bom com... Mas antes, o Fábio foi meu aluno no Instituto de Artes, não que ele me deva alguma coisa, ele não me deve nada, eu atendi do que ensinei, mas o Fábio já se mostrava muito ligado às novas tecnologias de então, né, e eu propus pra ele fazer uma revista na rede, ele ficou animadíssimo, né, que ele que entendia essas coisas todas. E aí, antes de artéria 8, nós fizemos uma revista em separado, que se chamou Signica, congregando trabalhos de alunos do Instituto de Artes da Unesp, da PUC de São Paulo e da FAAP. O único coroa dentre os colaboradores era eu, né, que era professor. Não, havia Dalva também, que era da minha geração e que era aluna, né, uma grande aluna. Sim, Dalva Pagos. Uma pessoa já formada que estava fazendo, acho que a segunda ou terceira faculdade, né. Sim. E a Signica, ela foi uma espécie de esboço, né, pra gente, né, poder experimentar, pra poder pensar como depois fazer a artéria, né. Aí, contextualizando um pouco, né, o Omar falou que eu era, eu esqueci o termo que ele usou agora, próximo, né, às questões digitais, né. Eu, na época, eu estava ainda terminando a graduação e eu tinha uma bolsa de iniciação científica que pesquisava justamente, acho, tecnologia, mas, especificamente, bem, esse universo bem próximo daquilo que a gente ia fazer na artéria, né, que era trabalhar com faturas poéticas na rede, né. A web art, o net art, né, esse era o tema, né, da minha pesquisa naquele momento. E isso, de certa forma, me incentivou, porque uma coisa passava a alimentar a outra, porque a minha pesquisa era teórico-prática, né, sobre web art. E aí, quando o Omar apareceu com as duas propostas, primeiro com a assígnica e depois com a artéria, aí, pra mim, foi um tato cheio, eu fiquei super feliz e foi uma parceria que deu certo, né, Omar? Acho que deu, né, esse número. Deu certo, você é um cara... Porque, assim, a gente, muitos dos trabalhos, a gente sentava junto pra poder discutir como fazer essa transposição, essa transcriação, sei lá, metacriação... Transcomunicação ou tradução intersemiótica, até. Ou tradução intersemiótica. Poder pensar, pensando, eu, claro, trazia as possibilidades, né, e o Omar trazia todo o repertório gigantesco dele, né, inclusive dos percursos dos participantes da artéria, né, eu acho que depois, talvez você vá perguntar pra gente sobre a questão dos colaboradores especificamente, mas uma parcela grande desses trabalhos eram de colaboradores que já participavam de outras artérias, e o Omar, com uma grande afinidade com eles, também trazia, né, esse repertório específico dos trabalhos, e, enfim, então foi uma parceria que foi, pra mim, bastante interessante, bastante... Enfim, foi um aprendizado, né, naquele momento, sobretudo. Foi muito bom. Mas eu acho que boa parte do trabalho de transcodificação, boa parte foi feita pelo Fábio mesmo, né. Eu me lembro dos trabalhos do José Lino Grunvaldo, por exemplo, ele fez maravilha, e aí com o do Ronaldo Azeredo também, né, que ficaram simplesmente lindos, né, e no caso, o Ronaldo chegou a ver, né, o Ronaldo, nós perdemos o Ronaldo em novembro de 2006, e a artéria 8 sai em 2003, né, então, em grande parte, essa transposição era feita pelo Fábio. Alguns poemas, eles já indicavam, né, esse trânsito entre as mídias, né, e uma ou outra pessoa já fez um trabalho exclusivamente para essa mídia, né, o pessoal que já realmente conhecia, né, o veículo, as possibilidades, a questão da linguagem mesmo, né, mas o experto aí era o Fábio mesmo, é até hoje, né, Fábio. E no caso dos autores que não tinham esse conhecimento, essa intimidade com essa mídia, que, enfim, em 2003 ainda era muita novidade, né, naquela altura a gente podia mesmo chamar de nova mídia, né, como é que se dava essa conversa, assim, para que as transcodificações, as traduções intersemióticas acontecessem? Era individualmente, com cada autor, como existia uma conversa com os autores individualmente? Como é que foi isso? Se puderem contar um pouquinho, os bastidores. É, eu dividiria, grosso modo, eu dividiria em três diferentes situações. A gente tinha alguns autores que já vieram com o projeto, o trabalho pronto, né, é o caso, por exemplo, do Augusto de Campos. Ele já mandou um arquivo que era, na época, inclusive, nem era flash, eu acho que era produzido no director, só que aí utilizava um plugin também, que era, acho que, o Shockwave, se não me engano o nome era esse. E é o caso também da Silvia Laurentiis, que é uma artista que já trabalha também com a questão da palavra no universo digital já há bastante tempo. É o Sonfrois também, foi outro que, assim, eles já trouxeram o projeto pronto. Então, a única coisa que a gente fez foi colocar online, né, praticamente. O Arnaldo Antunes também, né? O Arnaldo e a Priscila do Danço também. Mas, no caso do Arnaldo, foi um pouco diferente. Foi uma segunda situação em que eu tentei junto com... É, choque, eu errei mesmo, a Esther acabou de falar. No caso do Arnaldo, por exemplo, a gente fez uma transposição de um trabalho que era uma instalação, né, acho que é Cresce, ou Crescer, não me lembro bem agora o título do trabalho, que era uma instalação com as letras, né, os caracteres, uma parede, enfim, com uma outra dimensão e tal. E a ideia, a gente sentou junto, né, o Arnaldo e eu, a gente pensou como é que podia fazer essa transposição. E aí, uma coisa que, para mim, sempre foi bastante importante nesses trabalhos, que a gente não conseguiu colocar isso em todos, porque alguns trabalhos tinham suas especificidades também, mas sempre pensaram em um leitor ativo, né, sempre pensar em como é que a gente podia tentar, ao mesmo tempo trazer a poética, claro, do trabalho, mas experimentar também esse domínio do digital propriamente, né. Então, não era interessante para a gente, por exemplo, ter um slideshow, ter uma sequência de imagens que a pessoa fosse vendo, imagens fixas. Não, a ideia era você ter um movimento, você ter som, você ter, sobretudo, a possibilidade da pessoa, de alguma maneira, clicar e modificar elementos. Então, o trabalho do Arnaldo foi um dos que, assim, mais deu prazer de pensar junto com ele. Ele permitiu isso também, de modificar as características iniciais do trabalho, de certa forma, ou de ampliá-las, talvez, porque ele passou a ter os elementos arrastáveis, né. Então, é um trabalho que você tem lá, os caracteres, você pode remontar, reconfigurar, enfim, o trabalho o tempo inteiro, né. Então, a gente tem os que já vieram prontos, os que nós pensamos com o artista, foi também o caso do Júlio Mendonça, que era um trabalho que era uma única imagem, e aí a gente acabou colocando, conversando com ele, criando uma animação com uma narrativa mais detalhada ali, que é o Zomanos Luz, esse trabalho. Enfim, foi o caso de vários ali presentes que o artista, ativamente, ele, no caso do Tadeu Jungle também, o Tadeu Jungle, que é o Tudo Pode, foi, na verdade, quase que um trabalho, apesar de ser um trabalho como outros do Tadeu, que vai de mídia para mídia, né, mas ali tinha uma coisa bem interessante, que era pensar mesmo a página da web. Então, também tinha essa preocupação, que eu particularmente tinha, de pensar especificamente na rede. Então, ali você tem a página, você tem a coisa do arraste, do mouse, né, a pessoa buscar, né, explorar aquele espaço, ainda que numa página só. E aí, por último, alguns trabalhos, o Omar e eu, a gente teve que pensar, né, Omar, por exemplo, o caso do trabalho do Plaza, né, do Júlio Plaza, né, que a gente, sem ter a participação do caso, também acho que do Ronaldo Azereda também, como o Omar já disse, a gente teve que pensar como transpor aquilo sem a participação do autor, né, Omar? É, o caso do Plaza, especificamente, especificamente, ele já estava ligado às novas tecnologias, né, desde a questão do videotexto, que virou uma coisa dinossáurica, né, quando chegou à internet, de fato. Eu cheguei a participar com o vídeo do Júlio de algumas experiências com videotexto, mas o Plaza, justamente, ele morre um pouquinho antes de ser lançada a Artéria 8, né, ele morre em junho de 2003. E a Artéria foi em dezembro, né? E a Artéria foi lançada em dezembro. Mas, então, ele já estava ligado às novas tecnologias e tal, mas o trabalho dele você teve que pensar, né, o como fazer. Então, ficou muito bem, eu achei, né? É, viu? No caso do trabalho dele, até o Jacomar falou da questão do videotexto, né, a gente se inspirou no videotexto, né, para poder, ali, tem essa, intencionalmente, nessa, a ideia, né, do videotexto ali. E como é que se deu essa colaboração, a chamada para os autores, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo de reunir os autores interessados em publicar numa revista, que é uma revista de vanguarda, e numa mídia, que, na altura, também era uma mídia de vanguarda, né? Como é que foi isso? Se formos começar com Artéria 1, né, havíamos, eu e Paulo Miranda, né, havíamos começado, juntaram-se os irmãos Figueiredo, todos produziam, né, eram produtores de linguagem, digamos assim, né, e... O Despin Atari foi uma pessoa, assim, que ele ofereceu um trabalho, falou, quando vocês estiverem recolhendo material, passe por aqui, que eu vou dar um trabalho para vocês. Augusto prometeu também, e o Luiz Antônio conseguiu com Haroldo, né, que tinha bastante amizade com Haroldo de Campos, né? Então, essas pessoas começaram, mas eles colaboravam com todas as revistas. Se você pegar Pólen, Nova e Louca, Código, eles estão nas três, né? E estão na Artéria também. E até hoje, né, Augusto continua colaborando, e os mortinhos, os mortinhos continuam colaborando, porque sempre há coisas inéditas, né, dos que já se foram, né, como Edgar Braga, como Despin Atari, Haroldo de Campos, e Júlio Plaza, né, e a gente tem colocado esses trabalhos. Então, era assim, alguns, no começo, alguns ofereceram, a gente nem acreditou, quando os concretos, que já eram celebridades, né, ofereceram, em 74 ainda, né, Décio e Augusto, e, em seguida, a gente convidava as pessoas, né? Então, aqueles colaboradores contumazes, esses estavam sempre em listas. Não havia, propriamente, reuniões de pauta, né, as reuniões eram conversas informais sempre, né, mas as pessoas eram convidadas sempre, lembradas de que poderiam entregar um trabalho tal e tal. Raramente vinha alguém oferecer, né, quando a pessoa era convidada e trazia o trabalho, o trabalho era aceito do jeito que estava. No caso de alguém oferecer, a gente poderia ou recusar ou pedir para trocar o trabalho, mas não para aqueles, né, que nós convidávamos. Quando se convida alguém, você tem que aceitar aquilo que for mandado. Se alguém vem se oferecer para ser publicado, você pode ou não aceitar, né? Então, geralmente, era assim. E no caso aí, ou no caso dos concretos históricos, nós... Eles estavam sempre presentes, né? De qualquer forma, tal. Ou no caso da falta de... O Haroldo também morreu em 2003, mas em agosto, né? Nós pedimos permissão para a família, tal, e às vezes a pessoa consentia, mas também não queria gastar muito. Acho que o caso do Ronaldo, né, Fábio? O Ronaldo... O Ronaldo tinha o projeto de fazer aquele céu-mar em movimento, né? E aí a solução que você deu foi simplesmente excelente, né? Colocando, inclusive, som, né? No trabalho. Então, geralmente, as pessoas são convidadas e algumas se oferecem, né? É chato dizer não para as pessoas, porque às vezes o trabalho é bom, mas muita gente ofereceu o trabalho no momento em que a revista já estava fechada. No caso de Artéria 6, por exemplo. Trabalhos que não compareceram, que depois compareceram em Artéria 7, porque a revista já estava fechada e nós nem conseguimos quase terminar a Artéria 6. Demorou 11 anos para ficar pronta. Então, as questões eram essas, né? Havia os contumazes colaboradores, aqueles que eram convidados, aí se descobriam poetas, tal, alguém... Para Artéria 8, por exemplo, havia alguns grupos que ofereceram trabalho, né? E tinha que passar pelo crivo do Fábio, né? Obviamente que era quem entendia da mídia. Agora tem o seguinte, geralmente, o que o pessoal chama hoje de poesia visual era chamado de poesia intersemiótica, que é um termo mais correto, mas que as pessoas acham pedante, né? E essa poesia não é só intersemiótica, ela visa ao seu trânsito nas várias mídias, ou nos vários mídias, né? Para usar um... Ou nos vários médias, né? Porque isso é latim, né? Então, já são... Há poemas, como o coito do Villari Herman, por exemplo, que já prevê várias mídias, né? Então, o trânsito, sem perda da informação estética, já está previsto. Então, há trabalhos que parece que foram criados para estar na rede e tal, mas o juiz desse tudo era o Fábio, né? E é ainda, né, Fábio? Porque a revista, ela se pensou crescente e mutante, porque na rede você não precisaria ter número um, dois, três, quatro, né? Você tem um número, ela é crescente e mutante, né? Mas a artéria que se pretendia ser crescente e mutante, ela chegou a crescer, mas não mudou e parou de crescer, né, Fábio? E agora, com a coisa do Flash, não sei o que será. Do futuro que sairá daqui, né? O que virá. Essa é uma coisa que a gente não conseguiu levar tanto adiante, né, Almar? De fazer com que a revista, ela recebesse cada vez mais trabalhos, né? Que ela fosse crescente, né? Acho que a gente deve ter tido, se eu não me engano, acho que quatro atualizações no máximo, quatro inclusões, depois da... Quatro ou cinco, né? Não me lembro bem. São poucas inclusões. Depois da... É, depois do lançamento, né, em 2003. Olha só, essa informação que vocês estão dando agora é nova pra mim, pelo menos. Não sei se a Esther já tinha esbarrado com ela, assim, né? De que a revista se pretendia, então, não era uma edição fechada, né? Ela não se pretendia uma edição fechada, ela pretendia ir recebendo colaborações ao longo da existência. Eu não sabia disso. Interessante. Porque uma revista na rede, ela tem que ser crescente e mutante. Porque as pessoas têm feito revistas, por sinal, algumas excelentes, mas até de virar página, como se vira uma revista de um livro, né? E, na verdade, não está dialogando 100% com o veículo, né? Não, não está aproveitando o que o veículo oferece, no final das contas, né? Mas aí, as pessoas estão... Quer dizer, todo mundo, eu, trabalhando 8 horas por dia, no mínimo, fora a condução, né? Paulo Miranda, a mesma coisa. O Fábio, também, né? Então, as pessoas começaram a ficar sem tempo, né? Pra ninguém... Nunca houve patrocínio. Nunca. A gente vê, ah, tal, artéria na caixa, tal. A caixa nunca financiou a artéria. A caixa patrocinou uma grande exposição de artéria, né? Dos 40 anos de artéria, tal, que no Rio de Janeiro, depois veio pra São Paulo, em São Paulo ainda foi melhor, e depois circulou pelo interior de São Paulo. São José dos Campos, Itapetininga, São José do Rio Preto e Campinas. Aí foi no SESI, né? Aí foi no SESI. Mas nunca tivemos patrocínio. Então, as pessoas tinham que cuidar de suas vidas, né? Eu com 8 aulas por dia, assim, né? Depois diminuiu um pouco, né? Mas na universidade diminuiu o número de horas de aula, mas não diminuiu o número de horas de trabalho, né? Aumenta até. Então, a revista se pretendia crescente e mutante, mas isso não foi muito possível. E o que vocês julgam, assim, que foi ou foram as principais dificuldades, empecilhos relacionados à escolha dessa mídia especificamente? O que vocês enfrentaram de mais complicado? Aí eu acho que o Fábio... É, eu acho que essa... Da mídia especificamente, né? Eu ia falar dessa questão de a gente não conseguir atualizar, mas isso necessariamente não tem a ver com a mídia, e sim com a nossa disponibilidade. Olha, com... A gente optou pelo flash e predominantemente dos trabalhos... Aliás, os trabalhos que foram feitos pela gente, né? Para a revista, eles foram em flash, assim como também a entrada da revista, né? Aquela... Onde você tem lá rodando todos os nomes dos autores. O flash, ele... Ele resolvia uma boa parte dos nossos problemas, né? Assim, porque como eu já vinha de uma pesquisa, pensando também na questão das interfaces, né? HTML e tal, Java, essas coisas, o flash me pareceu ser a tecnologia mais adequada para a publicação. Uma coisa que o flash, para a gente, foi bastante importante é que ele permitia a gente ter uma recepção adequada, né? Daquela imagem, daquele poema, daquela animação, de uma maneira que a gente podia ter certeza de como a pessoa ia ver, diferentemente de outras tecnologias, né? Então, por exemplo, se a gente fosse pensar em fazer em HTML, a revista, a gente sabia que cada navegador, né? Cada browser, na época, Netscape, Internet Explorer, né? Ele ia mostrar aquele poema diferente, né? Ou, depois de algum tempo, poderia correr o risco de não mostrar. A gente, quando a gente pensou no flash, a gente, naturalmente, não imaginou que, em algum momento, ele ia acabar. Embora seja a regra para a tecnologia, né? Ser efêmera o tempo inteiro, mas a gente não tinha pensado nisso, né? Acho que essa é a nossa maior dificuldade, né? De pensar algo que a gente fez para ficar na rede, assim como as outras revistas, né? Serem permanentes, né? Mas essa, pelo visto, a gente também não tem nada em vista, né? De conseguir fazer com que, assim que o flash deixe de funcionar, isso deve acontecer, imagino, nas próximas semanas, a gente não tem ainda uma perspectiva de tornar esses trabalhos da mesma maneira como eles são hoje acessados, da mesma maneira que eles são hoje trabalhados, enfim, que o público possa interagir com eles, né? Porque a possibilidade, como até alguns trabalhos a gente fez, é de transformar em vídeo, por exemplo. Mas tem trabalhos só interativos, que você perde uma dimensão da obra, que é importante, né? Enfim, acho que essa é a maior dificuldade, né? Nesse momento, acho que a gente está, porque aqui, afinal, a revista está, toda a revista está em cheque, né? Com o momento que você não tem mais como, as pessoas não têm mais como ver a revista, né? Ela está online, mas as pessoas não vão poder ver. Esse é o nosso maior problema. Eu queria, bom, essa questão do flash está nos tirando o sono de todos nós, né? do nosso mapeamento para vocês, não sei se isso fica, se isso deixa vocês tristes ou mais desesperados, né? Mas o nosso mapeamento que nós fizemos das obras digitais brasileiras, sobretudo as do início, né? Do funcionamento, da popularização da internet, 60% delas são em flash. Então, é realmente uma parte importante da expressão literária, da história literária, né? Brasileira, que vai se perder em breve. Enfim, espero que a gente possa encontrar uma solução. Há alguns emuladores, a gente tem pensado em algumas estratégias nesse sentido, mas todas as estratégias requerem um trabalho que é quase um trabalho de recriação, sabe, Fábio? Então, é como se as obras novamente tivessem que passar por uma outra leitura, por um outro trânsito intersemiótico, né? Então, é uma dificuldade. Parece que esse é o caminho, né? Eu vi, por exemplo, teve um amigo meu que fez a transposição dos trabalhos do Augusto para aquela exposição que teve aqui no Sesc Pompeia, né? E justamente a gente estava falando do Erecto, né? Muita coisa ele fez em directo, que nem... Pior ainda do que o Flash. Eles tiveram que iria fazer tudo do zero, né? É como se eles estivessem refazendo o trabalho, né? É uma coisa também muito trabalhosa, né? Talvez até inviável, em alguns casos. É, não é uma solução que você faz uma coisa em massa, né? É obra por obra, né? É isso. Eu queria fazer uma última pergunta e depois abrir para se vocês quisessem fazer mais algum comentário, né? Ou inserir algum outro tema na nossa conversa. Ouvindo vocês falando como que a revista se deu, como é que ela se construiu, a maneira como se deu essa relação dos criadores, dos autores, com esse processo de transcodificação, fica muito em pauta, que é uma coisa que nós temos discutido muito aqui no grupo de pesquisa, né? Essa questão da autoria, né? De como é que a autoria nessas obras digitais, né? Efetivamente digitais, que tem uma existência específica, uma existência estética específica nas redes, né? Elas colocam em xeque, talvez, um sentido de autoria que é aquele mais consolidado pela literatura impressa. Eu estou falando literatura que é da minha área, enfim, é onde eu transito, né? E vendo vocês falando de como é que se deu esse processo, eu vejo, por exemplo, em alguns aspectos, que o Fábio é tão autor quanto os autores, né? Dos poemas, aqueles que colaboraram com seus textos para a revista. Como é que vocês veem isso? Como é que se dá esse tema? O que vocês pensam sobre isso? Quer falar, Fábio? Em alguns trabalhos, eu acho que seria... Pode falar, Omar. Uma coautoria propriamente, mas uma quase coautoria. É como a do tradutor que pega, sei lá, um poema do Malarney e traduz e tal. Ele é autor também do poema, ele é coautor. Em certa medida, ele é coautor, né? Mas no caso de artéria, especificamente, e o Fábio... Sei o quê? Quantos anos? Quarenta anos mais novo que eu, Fábio? Mais ou menos, né? Quem me dera é que fosse tanto. Então... Eu sou velho e ímã, Omar. No caso de artéria, eu e Paulo Miranda, por exemplo, e Zé Luiz Valero de Figueiredo, sempre que nós contribuíamos para viabilizar uma publicação impressa por meio de uma diagramação ou de alguma complementação e tal, nós nunca colocamos arte final de não sei quem e tal. Ficou tudo sem autoria, né? Por exemplo, na Artéria 6, tem vários trabalhos cujas artes finais teriam autor e nós não dávamos importância a isso. Na Artéria 1 tem um trabalho que é um dos meus melhores trabalhos e que eu não coloquei que o trabalho era meu porque abre uma crítica, um trabalho crítico. Eu fiz um poema para abrir um trabalho crítico e não coloquei autoria. Então, tem toda essa questão. No caso de Artéria, eu acho que o Fábio entra ali como uma espécie de transcodificador, não é, Fábio? É, alguns trabalhos há créditos técnicos, mas eu acho que, de certa maneira, a gente seguiu na 8 aquilo que o Omar acabou de relatar das outras edições, que é uma coisa de... A gente não reivindica a autoria, nem a corrutoria, pensando especificamente nesses trabalhos. Não era uma preocupação. Não, Omar, é isso, né? Não, não era uma preocupação. Mas, além da verdade, é importante que coloquemos o que é quem tal trabalho, tal arte final de fulano de tal, ou então fotografias de fulano, tal. Há amigos nossos que trabalharam muito com fotografia, tal, prestando serviços a poetas que não lhes deram crédito. Isso é mal, eu acho péssimo, né? Mas nós é que... Nós não dávamos importância para esse tipo de coisa, mas deveríamos, né? Arte final de fulano de tal, ou então diagramação, projeto gráfico, né? Tem que ter... Isso tem autoria, Isso é importante, né? Principalmente em uma poesia intersemiótica, né? Eu queria deixar, Beto, se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, inserir mais alguma questão, mais alguma informação que vocês gostariam de dar. Acho que nós passamos aqui pelos temas que eu tinha elencado. É, vários trabalhos foram feitos, né? Tem uma revista que eu não sei se está sendo atualizada, que é uma belíssima revista digital que é a Errática, né? Desenhada pelo André Valias, que é um poeta, tradutor e web designer, né? Nós tivemos um CD-ROM, imagina o CD-ROM, isso virou algo dinossáurico também, né? Não tem como rodar aqui em casa, por exemplo, né? Como o Cortex, por exemplo. Aí você tem o poema Coito do Vilari Herman, que é uma obra-prima da poesia intersemiótica. É um poema de 69, foi publicado em 71, e ele foi transcodificado, inclusive, para a Cortex, onde lhe colocaram o movimento, né? Quer dizer, não pode ser coautor quem colocou o movimento naquele poema, mas é alguém que colocou o movimento naquele poema, porque o poema já é uma obra-prima, né? Então, já é um poema, foi um poema que já previa esse trânsito, né? Entre as várias mídias, né? Certo? E tudo, isso pode virar um outdoor, por exemplo, né? O caso da bandeira do Paulo Miranda, o La Vie en Rouge, que depois virou de novo La Vie en Rouge, usando a bandeira francesa, ele migra de uma bandeirinha de verdade em tecido para uma bandeira em papel, aquilo foi impresso em serigrafia, até o Paulo conseguir uma inovação, imprimindo duas cores ao mesmo tempo, né? Repartindo o rodo serigráfico. Isso foi um outdoor, né? Na exposição Arte na Rua, número 2, e foi videotexto também, né? Então, isso transitou pelas várias mídias sem perda de informação estética. E está na 8, né? Está na Artéria 8 também. E na Artéria 8, a gente publicou os dois, né? O La Vie en Rouge, La Vie en Rouge, e La Vie en Rouge, né? Que é uma coisa muito sacada, é um trabalho bastante conceitual, né? Que faz jus à inteligência do Paulo Miranda, né? E o talento extraordinário que ele é, né? E na 8, né, Almar? Se me corrija, se eu estiver errado, na 8 é a primeira vez que ela ganha música, ganha som, né? Esse poema do Paulo. É verdade. Quem é? O Bola de Nieve? É o Bola de Nieve. É, Bola de Nieve. Canta a Mulha, a Vie en Rouge, né? Certo. Ou seja, foram se agregando camadas, né? Camadas de significados ao poema, né? Muito interessante. E aquilo podia ser projetado, né? Quando nós fizemos a exposição na Oi Futuro Ipanema, no Rio de Janeiro, eu não me lembro se foi em 2014, talvez, né? Aquele meu poema de 1974, que é, sai da letra B do alfabeto fenício, né? Bet, que quer dizer casa, né? Isso do prédio da Oi Futuro Ipanema foi projetado no prédio da frente. Ficou uma coisa assim, eu fiquei emocionado com aquilo, né? Porque é pra isso mesmo, né? É um poema que pode ser editado autonomamente, pode estar numa revista, como esteve em várias exposições, ou pode ter uma projeção em que ele ganha 10 metros de altura, como foi o caso ali, né? Sem perda de informação estética, né? E isso é interessante, essa coisa dessa... É uma das características dessa poesia, né? Essa de circular pelas várias mídias sem perda, né? Vou fazer uma última pergunta, então, pra gente encerrar, que é a seguinte. Como é que vocês gostariam que a Artéria 8 estivesse num repositório da literatura digital brasileira? Como vocês gostariam, assim? Eu não estou me comprometendo com nada, mas, assim, como é que vocês gostariam de ver a Artéria 8 figurando num repositório da literatura digital brasileira? Mas, se diz como, de qual maneira... O que te ocorrer, Fábio? O que te ocorrer? Em termos de preservação, em termos de apresentação, em termos de visualidade? Vamos ser utópicos, vamos pensar que o projeto tem milhões de reais para gastar, o que não é verdade mesmo, mas o que vocês pensariam, assim? Vamos pensar alto, que eu acho que sonhar no final do ano também faz bem. É, eu não sei, assim, eu ando... Com essa questão que a gente estava discutindo no final do Flash, né? Se ela voltar tal como ela estava antes, eu já vou ficar feliz na vida. Já vou ficar muito feliz. É claro que a gente sabe que isso depende de N fatores, como você mesma já disse, né? Eu não sei, Omar, qual a sua expectativa, Omar? Eu endosso as suas palavras, Fábio, mas eu acho o seguinte, eu acho que do futuro ninguém pode saber, né? Mas, eu estava pensando, e até acho que já cheguei a falar com você, Fábio, da mesma forma como você tem como ouvir um vinil hoje, você terá como pegar um CD-ROM e fazer rodar a coisa, né? Ou qualquer outra tecnologia superada, né? Eu acho que o futuro vai ter que cuidar dessa preservação, né? Mas eu gostaria de encontrar a revista ali tal como como foi uma pioneira, né? Eu acho que em termos de Brasil foi uma pioneira e foi um projeto que parou na metade por força das circunstâncias, na verdade, né? Porque nós teríamos que mudar de tecnologia hoje, né? Já que o Flash realmente está terminando. mas só constar como e se pudesse ser parcialmente preservado, eu acho que já vai ser uma grande coisa. E agradecer a vocês, né? É verdade. Estudando e preservando essa memória, né? É verdade. Muitíssimo obrigado a vocês dois por estarem aqui conosco. Nós agradecemos. Foi excelente, foi um papo ótimo. Eu vou parar de gravar agora, tá bom? Tudo bem. A gente pode conversar mais um pouquinho. Tá legal. Tá legal. Tchau.